O que é o Maratonei? Os anos 90 já são velhos o suficiente para começar a produzir filmes, séries e eles querem ver a realidade deles estampada ali e não só Nostalgia nos 80. Exatamente, Nostalgia nos 90 está pegando. Eu não sei como é que você tem Nostalgia nos anos 90, os anos 90 foram uma bosta, mas enfim as pessoas... Não foram uma bosta, não foram uma bosta. Minha infância foi nos anos 90 e foi uma ótima infância. Tá, mas eu sei lá, não teve nada... Eu acho que culturalmente... Enfim, culturalmente impactante, não foi tanto, acho que ele foi meio perdido. Mas enfim, vamos lá, vamos comentar sobre a série. Comenta então sobre a série, porque eu sei que tu gostou dela muito mais do que ela. Ah, eu gostei muito mais do que a Maria, eu acho. E eu acho que conforme a gente foi vendo os episódios eu fui vendo que eu estava... É que eu não sei, eu acho que a ligação que eu tive com a série, talvez por se passar nos anos 90, então a gente tem algumas identificações com ela, Mas eu acho que é uma série muito... Daquilo que a gente vive quando a gente é aquela idade que eles estão passando. Que a gente acha que tudo é uma bosta, que... Ou talvez não que tudo é uma bosta como eles acham, mas que a gente está começando a entrar na adolescência E a gente está começando a se deparar com um mundo completamente diferente, que não é tão simples quanto era o nosso mundo do ensino fundamental. E eu fui um adolescente nerd e eu consegui me ver muito nesses personagens, assim, várias vezes. Então acho que isso que me cativou mais. Mas, assim, o que eu gostei muito da série, ela pega aquela ideia, nos primeiros episódios, e no comecinho, assim, ela tem alguma coisa daqueles clichês, dessas séries nostálgicas. Enche de clichês dos anos 90, mas logo ela parte para outro rumo, completamente diferente daquilo que você está esperando quando você começa a assistir a série. E aí eu acho que os personagens são muito bons e eles crescem muito durante a trama, que é uma trama extremamente emocional. Não posso negar. E eu acho que uma coisa que, para mim, intensifica ainda mais a nostalgia para os anos 90, é que além de se passar nos anos 90, de ter a trilha dos anos 90, de ter as roupas dos anos 90, parece que a série é gravada e construída como uma série dos anos 90. Como uma Anos Incríveis, como uma Boy Meets World, uma coisa, um formato meio assim. E eu gostei bastante nisso. Como eu disse no começo, o Misa gostou muito mais do que eu da série. Eu não gostei pessoalmente muito da série. Nesses últimos episódios, esses últimos dois ou três episódios, foram os melhores para mim, na minha opinião. No começo eu não estava gostando muito, mas é uma questão de gosto pessoal, não tem nenhuma questão, não é nada a respeito da qualidade da série. A série é muito bem feita, a série é muito bem atuada. Eu achei que todos os atores são ótimos. Eu adorei a história, essa questão dele querer gravar esse filme e daí esse filme, no fim, ser um veículo para ele consertar as relações na vida dele, por causa da toda a questão do pai dele, de não deixar o pai dele, que nunca teve nenhum significado na vida dele, só largou ele dirigir os sentimentos dele e como ele se relaciona com outras pessoas. Eu acho que nessa questão o Luke cresceu bastante na série. Sim, aham. Principalmente, todos eles cresceram muito na série, sabe? A Emma Line, o Tyler... A Kate. O McQuaid, a Kate, todos eles cresceram na série. Menos o Oliver, que fugiu, e a Leslie, que parece que tá na mesma linha, mas eu acho que... É, eu acho que alguns pontos que eu gostei, assim, nesses personagens secundários, né? Antes eu vou direto pros cabeça. O Oliver, ele começa com... Eles fizeram quase o mesmo arco que a Stranger Things fez. Eu não acho que eles fizeram o mesmo arco que o Steve. Não, eu acho que no sentido assim, ele tinha a possibilidade de ser o bullying, o vilão, e logo ele se torna, na verdade, uma figura onde o Tyler acaba meio que se focando nele, sabe? Ele meio que começa a criar o Tyler pra ser tipo um discípulo dele. Eu acho que tu pegou esse negócio, essa relação do Tyler com o Oliver, que foi extremamente rasa, e tu tá comparando com o relacionamento entre o Steve e o Dustin, e eu acho que não tem absolutamente nada a ver. Não, mas aí é que tá, eu acho... Porque o Oliver não tem nenhuma característica de redenção. Ele não tá ensinando o Tyler a ser uma pessoa melhor do que ele é, entende? Ele não tá dizendo, o Tyler, olha, seja o melhor que você pode ser, que as pessoas vão gostar de você. Ele tá dizendo, o Tyler, seja eu. É. Que é o que o Tyler meio que vira no fim da série. Verdade. Então eu não acho que, eu acho que esse relacionamento Tyler-Oliver não foi saudável, que nem o Steve e o Dustin. O Oliver foi o único personagem que não cresceu absolutamente nada. Tá. No contínuo da série, e eu fiquei feliz quando ele foi embora, porque era uma pedra no sapato a menos. E porque eu não achei que no fim a Emmaline e a Kate fossem ficar juntas. Eu fiquei até o último momento esperando que fosse alguma pegadinha da Emmaline, que ela ia ser filha da puta com a Kate, e não foi. E isso só aconteceu porque o Oliver foi embora, então... Que bom que o Oliver foi embora, porque eu acho que o relacionamento das duas é muito fofo. Fez o sentido no fim, por causa dos laços deles se estreitaram durante aquela viagem. E, é, eu gostei muito dos três últimos episódios. A viagem até o último, eu achei que foram os melhores episódios da série. Como eu tava dizendo do Oliver, que eu não consegui... Eu só tava querendo finalizar ali a questão. Eu não achei que foi igual o Steve, eu usei o Steve e o Dustin como exemplo. Mas, eu gostei que eles quebraram essa história, quando ele simplesmente foi embora, deixou todo mundo e foda-se. Então, tipo, não é que é um relacionamento parecido, mas eu achei que ele teve um relacionamento, pelo menos ele se importar com alguém a algum ponto. Ele é a única pessoa, ele é a única pessoa que ele deixou todas as coisas pra ele e ele deixou uma carta, foi só pro Tyler. Por mais que ele não se importe, ele era a única pessoa que ele deu alguma... Nem que seja pra dizer assim, ó, tu é uma pessoa que pelo menos eu me vislumbrei em ti. Mas, gostei que ele foi embora, achei que foi uma atitude... Uma atitude não, foi uma decisão muito boa pra série. Porque a série conseguiu andar muito bem sem ele, conseguiu crescer muito mais. Dos secundários, eu gostei também da M-Line, achei muito bom. E gostei muito dos pais dele. A relação que eles têm com os pais, que a Kate tem com o pai dela, que o Luke tem com a mãe dele. E a forma como... Até uma hora que a Maria tava irritada com o Luke, ela disse assim, porque ela não tapa na cabeça desse guri. Tipo, não, ela não é esse tipo de mãe, ela sabe que ela só vai conquistar a confiança do filho dela, né? Se ela pegar e agir, tratar ele como um adulto e não como uma criança. Mas se quando ele agir como uma criança... Mas aí ela agiu como uma criança também, que ela pegou e chamou ele de palavrão. E aí ela viu que ela tava errada e por isso que ela pediu desculpa aquele momento ali. Então acho que foi um momento legal e foi um momento que depois... Pesou na consciência dele também, o que ele fez e foi essencial pra redenção. Mas enfim... Nossa, aquela cena da Kate contando a história da mãe dela na ponte. Excepcional, uma das maiores cenas da temporada. Meu Deus, meu Deus. Eu queria chorar junto com ela ali, porque foi forte. E teve muita cena boa. Eu acho que a cara do Luke naquela cena refletia a cara de todo mundo quando a gente tava ouvindo ela falar isso. E a cena também que ele vai encontrar o pai dele, ele sai de lá, vendo que o pai dele... Não conhece nem a cara dele. Sabendo que o pai dele é um filho da puta desgraçado, sabe? Aquela cena ali pra mim, acho que também mostrou muito bem a interpretação desse elenco. A Kate foi uma surpresa muito boa, porque o arco dela talvez era o arco mais difícil de se desenvolver. Que é uma garota que tá tentando entender quem ela é. Nos anos 90, onde a gente não tinha nenhum tipo de informação, onde as coisas ainda eram travadas, era difícil, era um assunto tabu. Onde a sexualidade voltou a ser tabu, né? Voltou a ser tabu. Aquela montanha russa, tipo, nos anos 70 e 80 as pessoas estavam explorando mais a sexualidade delas. E daí nos anos 90 voltou a ser aquele puta tabu. E ela tava vivendo naquele momento tentando descobrir a própria sexualidade. E eu gostei, gostei do relacionamento dela com a Emeline. Também achei que foi uma coisa natural que foi surgindo aos poucos. e da forma como ela entende, quando ela beija no final, que tipo, é isso aí. Essa é a vida dela. É isso aí. É quem ela é. É isso aí, vou ter que ser isso aí. É, e aqueles finais de quando a gente tá vendo que ela tá prestes a falar pro pai dela e aí ela é interrompida. Ah, isso que eu achei necessário. Mas eu sei que eles precisavam deixar alguma coisa pra segunda temporada. Eu acho que quando eles são interrompidas pela lésbica, elas estão prestes a se beijar, deixa, cria a expectativa, a tensão pro momento, e o momento acaba sendo mais especial. Que nem foi quando as duas se beijaram no palco. Eu acho que o momento foi muito mais especial, porque elas não se beijaram ali naquele momento no hotel. Sim. Só triste pelo McQuaid, que teve o coração dele quebrado, pelo Luke, que teve o coração dele quebrado também, mas eu espero que na próxima temporada eles sigam em frente, porque eu já vi de perto, sabe, como é que é quando meninos héteros se apaixonam por meninas lésbicas e não é uma coisa legal. Uma das coisas que eu falei pra Maria, que eu gostei na série, foi que é uma série onde tem poucos... A gente não tem personagens que são sempre pau no cu. A gente tem muito... tem alguns momentos onde alguns deles, e principalmente o Luke, acaba descambando pra um lado meio desgraçado, meio... Mas a gente sabe que é porque eles estão enfrentando um monte de coisas, é muita informação acontecendo ao mesmo tempo, é muito hormônio batendo junto, então a gente sabe que isso vai acontecer. Mas, no geral, são personagens bons que estão tentando sobreviver, que estão tentando fazer alguma coisa da vida deles. Então é bom ver uma série onde a gente não tem que ficar se preocupando que alguém vai ser muito filha da puta até o final da série, sabe, que a gente não precisa ter tanta essa preocupação. Não tem ninguém pra odiar. Não tem ninguém pra odiar. Agora a gente vai ter, aparentemente, com aquele gancho final da temporada, a gente vai ter alguém pra odiar. Ah, que gancho filha da puta, é, gancho filha da puta ali. Vamos ver como é que vai ser essa relação do pai e do Luke, eu achei que talvez ele ia virar as costas e ir embora, mas não. Eles criaram o gancho pra temporada quando ele bate na porta, e a gente sabe que a próxima temporada vai ser ruim. Mas eu gostei muito porque é uma série muito satisfatória, porque todos os personagens que a gente interage, que a gente aprende a gostar, todos eles têm uma curva de crescimento. E é, ou pelo menos uma mudança, eles começam três guri nerd, que tem tudo pra ficar só falando de, fazendo referenciazinha, falando de filme, como eles fazem no começo, falando de Star Wars, e no final eles são três pessoas completamente diferentes, né. Um cara que era apaixonado, um cara que tá tentando ser alguém que ele não consegue ser porque ele não é popular, que é o Tyler, que tá trabalhando, tentando, mas ele não consegue, ele não vê do lado dele que tem uma pessoa que gosta dele. E o Luke, que foi o que teve maior mudança, assim, completa, assim, e a Kate também, que tiveram as duas maiores arcos e muito mais interessantes. Comédia, drama, tudo em boa escala, gostei bastante. Trilha sonora alternativa, não é só músicas que a gente tá cansado de ouvir dos anos 90. Tem várias músicas que a gente tá cansado de ouvir. Fora Wonderwall. E qual era? Love Me, Love Me. É, mas daí tu vê que elas são usadas meio que... Ace of Base. Mas não tinha, por exemplo... Eu fiquei com surpresa, se não era... I saw the sun, and you opened up my eyes, I saw the sun. Mas eu gostei, gostei bastante, e acho que tô louco pra ver a segunda temporada, tomara que... Se eu não me engano, eles renovaram, ou estão pra renovar, eu não tenho certeza. Vamos ver, tomara que aconteça mesmo. Vamos ver, tem ano que nem tem mais. É, talvez até antes, né, vai saber. Vai saber. Então é isso, gente, isso é o que a gente acha de Everything Sucks, nova série original da Netflix, que estreou esse mês. Se você ainda não teve oportunidade de ver, assista e vem aqui contar pra gente nos comentários o que você achou. Dá joinha se você gostou do vídeo, compartilha nas redes sociais, se inscreve aqui no canal e aperta no sininho pra receber as notificações. E dá uma olhada aqui na nossa descrição, tem o link do nosso grupo no Facebook, o nosso link patrocinado da Amazon, o link do nosso apoia-se, e nos inscreva. E nos siga no Instagram. Tchau, tchau.